Sorriso 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 Você na escuridão vai atravessar Você precisa da luz pra te iluminar Deixa Jesus te guiar Deixa Jesus te guiar Deixa Jesus te guiar Deixa Jesus te ajudar E o mar vermelho você vai atravessar É só com Jesus É só com Jesus Que você vai atravessar o mar É só com Jesus É só com Jesus É só com Jesus Que você vai atravessar o mar Parado na beira da estrada Pensa que chegou o fim Olhando de um lado pro outro Não vê saída E pensa em desistir Você só nesta estrada não vai aguentar Você na escuridão vai atravessar Você precisa da luz pra te iluminar Deixa Jesus Deixa Jesus Deixa Jesus Te guiar Deixa Jesus Te guiar Deixa Jesus É só por Jesus que você vai atravessar o mar Deixa Jesus te guiar Deixa Jesus te ajudar E o mar vermelho você vai atravessar É só por Jesus É só por Jesus Que você vai atravessar o mar Que você vai atravessar o mar Que você vai atravessar o mar